Então quer dizer que James Gunn está planejando unir o universo de The Batman ao seu DCU e transformar Robert Pattinson no Batman oficial do universo compartilhado da DC? Essa é a notícia que está circulando aí nos últimos dias. Tivemos também o anúncio de um cancelamento de uma série do DCU que estava ligada com o universo The Batman também. Vamos ver como que essa informação junta nesse bolo aí. E no vídeo de hoje eu trouxe tudo o que nós sabemos sobre isso para descobrir se o Batman de Robert Pattinson vai ou não se encontrar com o novo Superman de James Gunn interpretado por David Corsair. Então se você quiser entender tudo o que está rolando, assiste esse vídeo até o final porque tem muita coisa de muito tempo atrás já e vai ser um vídeo muito importante para o futuro da DC, beleza? Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala e a informação que está circulando é exatamente essa de que James Gunn planeja incorporar o Batman do Robert Pattinson ao seu universo compartilhado que ele está criando agora que começa com o Superman, já tem mais de 10 projetos confirmados entre eles o filme da Supergirl, a série dos Lanternas que inclusive também já está com o sinal verde e vai começar a produção pela HBO. E galera, de onde veio essa informação? Vou esclarecer primeiro para vocês. O que rolou é que nós tivemos esse cara aqui, o Jamie Williams que é um jornalista do portal The Insider, que é o do Jeff Snyder que é um insider também, compartilhando essa foto aqui dizendo que James Gunn's World Finance, os melhores do mundo que é o título de um HQ que tem o Batman e o Superman também que bombou muito na época. E na arte ele coloca aqui o Superman do David Corsair que o James Gunn está gravando o filme agora e o Batman do Robert Pattinson, do Matt Reeves, né? E diz aqui que esse projeto iria vir em julho de 2029. Então aqui ele indica que o plano do James Gunn é unir o Batman do Robert Pattinson ao universo compartilhado da DC, né? E aí depois esse próprio jornalista esclarece o que rolou. Ele diz que não foi nenhum desrespeito ao James Gunn, Reeves e o Peter Safran. Ele diz que cobriu esse setor por tempo suficiente para saber duas coisas. Os planos mudam e nunca diga nunca. Se o Superman for um sucesso em julho do próximo ano, não vejo um cenário onde o filme de melhores do mundo com o Pattinson não aconteça. Então, aparentemente, ele tem informações de bastidores no qual ele diz que essa é uma ideia. É uma ideia que pode acontecer, uma ideia que está passando pela cabeça do James Gunn, passando pela cabeça do pessoal da Warner, de unir o Superman do David Corsair ao Batman do Robert Pattinson. Só que isso só vai acontecer se o filme do Superman realmente for um sucesso. E assim, galera, a gente tem um outro indício também que diz que isso pode acontecer, apesar do James Gunn já ter confirmado um novo Batman nesse universo, porque um dos projetos que ele anunciou foi o Batman Bravos e Destemidos, no qual a gente teria o Damian Wayne e tudo mais. Só que, alguns meses atrás, nós tivemos... Eu fui recuperar essa matéria aqui, tá? Porque eu lembro que eu tinha feito o vídeo dela e fez total sentido, que é o seguinte, ó. E vamos lá, olha só, o que aconteceu? Há um tempo atrás, uma fã, uma pessoa que acompanha, que acabou perguntando para o James Gunn, se o Batman do Robert Pattinson não estava autorizado a existir dentro do DCU. E ainda diz aqui que, pô, Gotham ali tem uma visão mais moderna e tudo mais, né? Que poderia funcionar bem e tal. E aí o James Gunn respondeu que não é que não está permitido o Batman do Robert Pattinson existir no DCU. É que foi uma escolha do Matt Reeves de deixar separado como o Ellsworth, e eles respeitaram isso. Então, o James Gunn dá a entender aqui que, por ele, o Batman do Robert Pattinson seria, sim, o Batman principal do universo compartilhado da DCU. Só que o Matt Reeves, que é o diretor, o roteirista, né? O idealizador criativo do universo de The Batman, não quis unir o universo dele a um universo compartilhado. E o próprio Matt Reeves até explicou que ele não quis fazer isso, que ele optou por deixar o universo separado, justamente para não misturar esse Batman, que é mais realista, a um universo muito fantasioso, né? Onde tem alienígenas, tem toda essa coisa cósmica, tem magia e tudo mais. Ele queria deixar o Batman nesse contexto mais realista, que foi algo parecido com o que o Nolan fez também com o Batman dele. Não quis misturar com as outras coisas da DC, porque o Batman é um personagem que funciona melhor nesse contexto. E aí, por conta disso, né? Ao que tudo indica, o James Gunn teve que planejar um outro Batman para o universo dele, porque o Batman do Matt Reeves não ia rolar, o Matt Reeves não quis. Tanto é que tem todo um plano para o universo The Batman, não só com os filmes, né? Com o The Batman 1, aí vai ter o The Batman 2, mas também tem algumas séries spin-off planejadas, como a série do Pinguim, que estreia agora em setembro, outubro desse ano, né? Só que, o que rolou também? Tem uma outra série que estava planejada para fazer parte do universo The Batman, que era pelo Matt Reeves, que era a série do Asilo Arkham, que depois de um tempo, eles anunciaram que essa série ainda seria feita pelo Matt Reeves, mas iria se passar no DCU do James Gunn, que ele está criando agora. E aí, na semana passada, veio a notícia de que essa série foi cancelada, que ela não vai acontecer nem no universo The Batman, nem no DCU, nem em lugar nenhum. Então, a gente não sabe também o quanto esses novos planos da DC interferiram nos planos do Matt Reeves para o Batman. Porque tem essa questão também, né? É complicado eles manterem dois Batmans existindo simultaneamente no cinema, porque meio que vai dividir a galera, vai dividir o público, e aí, para a marca é ruim, né? Porque qual vai ser o Batman principal que a galera vai acompanhar? Entendeu? Não se sabe. Então, é algo que está muito confuso ainda, só que é muito difícil eles insistirem dessa franquia do The Batman, porque ela deu certo. O filme teve uma bilheteria boa ali, 750 milhões de dólares, um cinema voltando da pandemia lá de 2022. Foi, acho que, a maior bilheteria da DC nos últimos anos, tirando o Joker, né? Depois de 2020, acho que é sim a maior bilheteria da DC, vai ter o Joker 2 agora. E é uma franquia que já deu certo, que já garantiu a sequência, que já garantiu várias outras coisas também. Só que essa franquia agora que o James Gunn está criando, ainda precisa se provar. Entendeu? E aí, colocando todas essas informações na mesa do que está rolando em The Batman, do que está rolando com o DCU agora, dessa ideia de que pelo James Gunn, sim, o Batman faria parte, só que o Matt Reeves não quer, só que tem a Warner no meio também. O que é mais provável de acontecer analisando todas essas variáveis? Antes da gente entrar nessa parte, não esquece de se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Eu preciso muito dessa força de vocês para fazer o canal crescer cada vez mais, se tornar cada vez mais relevante, para a gente conseguir produzir cada vez mais conteúdo, fazer cada vez mais coisas aqui. Essa ajuda que vocês não é essencial. Então se inscreve, clica no like também. E agora vamos lá. É o seguinte, galera. Todas essas informações que vêm dos bastidores da DC agora, elas estão muito no campo das ideias. Não tem nada confirmado oficialmente que 100% isso vai acontecer. Os planos podem mudar a qualquer momento, porque tudo vai depender do desempenho nas bilheterias desse primeiro filme agora do James Gunn. Apesar dele ter anunciado esses 10 projetos da DC para os próximos anos, eles só vão acontecer de fato se der bilheteria, tá ligado? Se o filme for muito mal, a Warner não vai mais dar liberdade para ele fazer os filmes, tá ligado? E se o filme for mais ou menos, muito provavelmente as asas dele também vão ser cortadas igual foi a do Zack Snyder, tá ligado? É isso que vai acontecer, porque o mundo funciona assim, na base do dinheiro, tá ligado? Os caras fazem filme para ganhar dinheiro. inclusive os investidores da Warner contrataram o James Gunn porque os filmes dele com o Guardiões da Galáxia deram dinheiro, foi por isso, entendeu? Tanto é que antes do James Gunn ser contratado para ser a mente criativa desse novo universo da DC, saíram notícias que o David Zaslav, o serial da Warner, ligou para o Kevin Feige, que é o cara da Marvel, né? Por quê? Porque o Kevin Feige fez muito dinheiro com a Marvel. Agora não está fazendo mais tanto por causa da quantidade de filmes que eles fizeram, aí cagaram para a qualidade, enfim, aí deu uma caída, mas o Kevin Feige fez muito dinheiro. E a Warner tentou contratar ele assim como tentou trazer o Joss Whedon que fez os dois primeiros filmes dos Vingadores para salvar o filme da Liga da Justiça. Então é assim que funciona a parada, tá ligado? Se esse filme do... não der o dinheiro que a Warner está esperando, eles vão simplesmente cancelar muita coisa, é o que acontece. Então todas essas ideias que o James Gunn tem de trazer um novo Batman, de fazer uma série assim, fazer alguma coisa assada e tal, não estão completamente consolidadas. Assim como o Batman do Matt Reeves também, o destino dele não está totalmente traçado. o The Batman do Robert Pattinson. Assim como também lá no ano passado quando lançou o The Flash, não estava confirmado se seria um reboot total na DC ou não. Porque se o filme do Flash tivesse dado muito dinheiro, se o Aquaman 2 tivesse dado muito dinheiro também, a Warner iria dar um jeito de incorporar esse novo Superman ao universo antigo da DC porque estava dando dinheiro. Só que como não estava dando, eles cancelaram tudo, tá ligado? É assim. Então partindo dessa premissa, eles têm ideias. Tem o plano A, tem o plano B, tem o plano C, tá ligado? Então vamos supor que o filme do Superman dê dinheiro, dê o dinheiro e tudo mais. Foi muito bem. Aí o The Batman 2 que sai de 2026 dê muito dinheiro. E aí eles veem ali que tem um potencial econômico unir o The Batman ao universo do James Gunn. Eles vão buscar uma forma de fazer isso. Tanto é que o Insider traz ali que é uma possibilidade que está rondando. Ele até explica que se o filme do James Gunn der dinheiro, se der certo, ele não vê um cenário onde isso não possa acontecer. É o que ele traz aqui na informação, né? E pra Warner é muito mais fácil eles pegarem um Batman que já deu certo, que já está dando grana, né? Que já tem ali um ator consolidado, já tem também um diretor, do que criar um novo do zero, que pode não dar tão certo. E também por que que eles vão jogar fora, sendo que dá pra continuar, né? Não tem por que jogar fora. Assim como lá atrás também, a Warner só criou o Batman do Ben Affleck porque o Nolan não queria mais fazer o Batman depois da trilogia. se o Nolan quisesse continuar com o Batman do Christian Bale, o Batman que nós veríamos no DCU seria o Christian Bale, não seria o Ben Affleck. Entendeu? Então, essa é uma ideia, só que aí, pra ela acontecer, depende de vários fatores. O Robert Pattinson tem que querer fazer parte desse novo universo, que é diferente do que ele já está fazendo. O Matthew Reeves também tem que aceitar a proposta, tá ligado? Eles vão negociar. O Matthew Reeves deve ter ali as coisas que ele não vai abrir mão pra descaracterizar o universo dele, porque é algo que, pra gente que assistiu o The Batman, que tá vendo, vê que narrativamente não funciona muito, né? Aquele Batman tá num universo muito fantasioso, muito compartilhado, pelo menos agora, até porque não foi mostrado nada de Superman lá, só acho que na festa do Dia das Bruxas parece um cara fantasiado de Superman, mas bem por baixo, até porque o filme não expande muito o universo, né? Ele é bem autocontido ali, mas pelo que a gente espera, é um universo realmente mais realista, então, dependendo da forma com que o James Gunn construiu o DCU dele, ele pode descaracterizar o que tá sendo feito em The Batman. Não é uma coisa fácil de se fazer também, né? Vai virar uma outra coisa. Será que o Matt Reeves vai estar disposto a fazer essa outra coisa? Pode ser que não, e a franquia do The Batman chegue ao fim. Ou então eles cheguem num acordo de que a franquia do The Batman pode continuar no Elswords, que é algo que tá sendo feito ali também, mas a Warner não vai mais dar tanta grana, não vai dar o foco principal, porque eles precisam fortalecer o Batman do universo compartilhado, ou pode ser também, e aí, cara, é algo que eu não sei se eu acho tão legal de ser feito, mas que pode sim ser feito, né? Que é o Robert Pattinson ser o Batman desse novo DCU, só que ser um outro personagem, né? Ser uma outra versão. Assim como vai ser feito, por exemplo, com o Besouro Azul, que não vai ser o mesmo que a gente viu naquele filme, não vai ser a mesma cronologia, mas como o Robert Pattinson deu certo, eles mantêm, só que com outro diretor, com uma outra visão criativa, pode ser também. Então são muitas possibilidades que estão circulando aí, mas que nenhum é 100% de certeza. Eles só vão bater o martelo, realmente, do que vai acontecer, depois que esse filme do Superman estrear. E esse martelo serve pra muita coisa, cara. Ele serve pra todos esses outros filmes que o James Gunn anunciou também, que alguns estão em estágios iniciais de produção, outros já tem data marcada, só que ainda é muito pouco. A gente tem, como eu falei pra vocês, três projetos só desse DCU em desenvolvimento, que é o filme do Superman que tá sendo gravado, o filme da Supergirl que tá sendo roteirizado e vai ser gravado no ano que vem também, e a série Duas Lanternas que só recebeu o sinal verde agora, depois que eles gravaram o filme do Superman. A série, eles não tinham confirmado ainda e ainda mudaram o lugar onde essa série seria transmitida. Ela ia ser pro streaming da Max, aí agora não vai ser mais, vai ser pro canal de TV da HBO, vai ser pra um outro lugar, pra uma outra coisa, uma outra produção, mas vai fazer parte do universo. Então, vejam isso como uma possibilidade, porque nada é 100% confirmado a não ser esse filme do Superman. E o que vai acontecer a partir daí, vai depender da bilheteria, cara. Assim como o Joker só teve uma sequência porque o filme foi bem, assim como também o The Batman só teve essa sequência, só teve essa série porque o filme foi bem também, o universo do James Gunn só vai continuar, os planos dele só vão ser concretizados se esse filme do Superman for bem. Assim como, por exemplo, o The Rock tinha o plano de trazer o Henry Cavill de volta pra ser o Superman, colocou ele lá na cena pós-crédito, queria fazer uma saga onde a Liga da Justiça enfrentava o Adão Negro, antes do filme estrear, não tava batido o martelo se isso ia acontecer ou não. Porque se o Adão Negro tivesse sido lucrativo, tivesse dado bilheteria, nós veríamos sim o Adão Negro como o grande vilão da DC e o Henry Cavill estaria de volta como Superman. Só que como não deu bilheteria, os planos dele foram cancelados, entendeu? E aí é que eles decidiram apostar no projeto do James Gunn. Não é à toa que o James Gunn foi anunciado como o novo CEO da DC algumas semanas depois da estreia do Adão Negro, entendeu? Então é isso, são ideias, são possibilidades que podem acontecer ou não. Mas o lado positivo é que se o filme do Superman der certo mesmo, aí o James Gunn consolida realmente o espaço dele ali como chefe criativo da DC e os investidores vão confiar nele, vão ouvir, porque vão ver que ele realmente traz dinheiro pra empresa, entendeu? É uma jogada essa, por isso que o Kevin Feige tem tanto poder dentro da Marvel, porque ele trouxe dinheiro pra Marvel, entendeu? A partir do momento que ele não trouxer mais, o poder de barganha dele vai cair lá também, tá ligado? Mas enfim, galera, comenta aqui embaixo o que vocês acham dessas informações, o que vocês acham dessas possibilidades também. Manda esse vídeo pros seus amigos entenderem realmente o que que tá rolando nos bastidores da Warner e da DC e como eu falei, se inscreve aqui no canal pra receber todos os vídeos que é muito importante, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima!